Olá, você está de volta no canal Química Ciência Central, eu sou João Bosco, professor de Química, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a origem de termos como íons, cátions e ânions, que são tão utilizados na área de eletroquímica. Fique comigo que vamos começar logo depois da abertura. Antes de falar sobre quem foram as pessoas que cunharam esses nomes, é importante falar de um lugar, um lugar onde as pessoas se encontravam para discutir ciência, para discutir experimentos, que é a chamada Royal Society de Londres, que foi fundada em 1660. Provavelmente é a sociedade científica mais antiga do mundo, e essa imagem que vocês veem abaixo é uma imagem recente. Na figura à direita, nós temos aqui o brasão da Royal Society, que tem como princípio milus in verba, que significa nas palavras de ninguém, e que remete à ideia da negação de aceitar algo apenas porque foi dito por alguém importante na sociedade, ou talvez na religião, e, portanto, numa direção oposta a valorizar o experimentalismo, que está na base da revolução científica. Para aqueles que não estão lá muito familiarizados, vale lembrar que a Royal Society possui um elenco vastíssimo de cientistas importantes, como Isaac Newton, que formulou as bases da mecânica clássica, e estudou também outras áreas como a ótica, e, além disso, como a matemática deu contribuição importante junto com o Leibniz para fundar o que hoje a gente conhece como cálculo diferencial. Também fez parte da Royal Society John Herschel, que deu nome a algumas ruas de Saturno e Urano, e também desenvolveu estudos importantes na área da espectroscopia, como é que na região do ultravioleta, sem falar, talvez, de um dos mais conhecidos, que é Charles Darwin, um importante naturalista e biólogo que, junto com Wallace e Bates, contribuíram para o desenvolvimento da teoria da evolução, e também nesse elenco devemos destacar a figura de Michael Faraday, um importante químico e físico que deu importantes contribuições na área da eletroquímica, que voltaremos ainda a falar sobre ele nesse vídeo de hoje. E também queria destacar aqui Joseph John Thomson, também conhecido como J. J. Thomson, um físico que deu importantes contribuições para o desenvolvimento do modelo atômico, realizando experimentos com aprisionamento de gases dentro de ampolas de vidro, e que em 1897 descobriu o elétron, uma partícula presente dentro do átomo. Eu queria que vocês guardassem essa informação, porque depois vamos retornar a ela no final deste vídeo. E agora, caminhando para o propósito desse vídeo, que é dizer quem foram as pessoas que contribuíram com a origem desses termos, eu queria falar aqui de um outro membro da Royal Society, que era o médico-cirurgião Whitlock Nichols, que, como todo médico, pela área em que atua, tem a necessidade de lidar com nomes específicos para doenças, partes do corpo humano, procedimentos, então tem uma certa familiaridade com o uso das palavras. E, não sei se vocês sabem, existem até sociedades de médicos e escritores. Então, médicos têm uma certa necessidade e facilidade com o manuseio das palavras. E, além dele, outra pessoa importante que eu queria chamar aqui a atenção é de William Wewell, que era um polimata, ou seja, uma pessoa que tem um vasto interesse em diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, ele era físico, geólogo, astrônomo, poeta. E, sobre Wewell, é importante dizer que ele tem vários trabalhos na área de história e filosofia da ciência. Ele tem um certo carinho, um certo cuidado com a curácia filológica, ou seja, a compreensão fiel do significado das palavras, respeitando a questão linguística e os contextos histórico e cultural em que elas se inserem. E era um cara que era muito respeitado e era consultor de vários outros cientistas de sua época e também, curiosamente, sobre terminologia, ou seja, o uso das palavras para representar algo específico. Só para vocês terem uma ideia e um exemplo de uma importante palavra que William Wewell sugeriu e que passou a ser amplamente utilizado, é a palavra cientista. Foi ele que cunhou esse nome cientista, que antes eram conhecidos como os homens da ciência ou os filósofos naturais. Então, foi ele que sugeriu esse nome, que ganhou notoriedade e que hoje é amplamente utilizado para representar aqueles que executam atividade científica. Mas, voltando a Faraday, é importante destacar uma das suas principais contribuições que foi no estudo da chamada eletrólise, que a eletrólise é a utilização de eletricidade para promover reações que não são espontâneas. Bem, para ilustrar melhor esse conceito de eletrólise, vamos ver aqui um exemplo simples, no qual eu apresento aqui brometo de chumbo, que é um sólido, e quando você aquece brometo de chumbo, e aquecimento é representado por esse triângulo aqui acima da seta, você vai fundir esse sólido no cátion PB2+, e dois ânions BR-. Observe que aqui eu já estou utilizando esses termos cátions e ânions, mas aguarde só um pouquinho que a gente vai mostrar a origem desses nomes. Muito bem. Então, está aqui a figura representando o cátion PB2+, com a carga duplamente positiva, aqui em vermelho, e o ânion BR- representado aqui por essas esferas carregadas negativamente. E observe que para cada cátion você tem um dobro de ânion, que é justamente para resguardar a ideia estequiométrica, que para cada PB2+, você tem dois BR-. Muito bem. Agora, considere que por alguma razão você quer transformar esse cátion PB2+, em chumbo sólido, chumbo metálico. Mas nós sabemos que uma das características de um metal é que ele, na verdade, ele tende a perder elétrons e não ganhar elétrons. Por isso, se você quer realizar um processo que não é espontâneo, forçar que ele ganhe elétrons para se transformar em chumbo metálico, você precisa vir com uma fonte de energia externa, você precisa realizar uma eletrólise. E para isso você vai fazer conectar entre esses dois eletrodos elétrons metálicos, uma bateria que vai vir com uma diferença de potencial necessária para promover esse processo não espontâneo. Bem, quando você faz essa conexão da bateria entre os dois eletrodos, esse eletrodo aqui do lado esquerdo vai sair elétrons deles, por isso ele vai ficar com a carga positiva, e no eletrodo da direita vão chegar elétrons, por isso ele vai ficar carregado negativamente. O que é que você vai observar? Observe que as cargas, elas vão naturalmente começar a migrar na direção dos eletrodos que têm um sinal contrário às suas cargas. Portanto, Faraday precisava de termos de expressões para representar essas espécies que se movem em solução entre essas placas carregadas. E daí veio a colaboração, a interação com Nichols e Wellell, que propôs o uso da palavra grega ion, que significa aquele que vai ou aquele que anda, para representar justamente esse movimento dessas cargas. Mas, além disso, ele precisava de termos que representar essas espécies que se movem, por exemplo, na direção da placa positiva, e para isso foi sugerida a palavra do grego ánum, que significa para cima ou acima. Daí, quando você junta ánum com íon, você tem ânion, para representar essas espécies carregadas negativamente, e a esse eletrodo onde estão os ânions, isso aqui foi chamado de ânodo. E, por fim, para representar as espécies que se movem na direção da placa negativa, foi sugerida a palavra do grego kato, que significa para baixo ou abaixo, e quando você junta kato com íon, você tem cátion, para representar essas espécies carregadas positivamente, e ao eletrodo para onde vão os cátions, isso aqui foi chamado de cátion. Há um tempo atrás, eu pedi neste vídeo que vocês guardassem a informação que o ano de 1897 foi marcado pela descoberta do elétron por J. J. Thomson, e a razão para isso é para, neste momento, fazer a observação que Faraday, junto com a colaboração com Nichols e Wewell, conseguiram cunhar esses termos importantes para o entendimento atual da eletroquímica, que são as palavras íon, cátion e ânodo, porém ele conseguiu fazer isso 63 anos antes, em 1834, o que é algo absolutamente admirável, o que mostra a importância de você fazer um trabalho experimental sério e o cuidado na seleção das palavras e das terminologias para descrever um fato experimental. Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer que, se você considera que este vídeo agregou conhecimento para você, considere dar um like, se inscrever no nosso canal e divulgar este vídeo com o maior número de contatos. Espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra numa próxima videoaula e bons estudos para todos!